Agora é hora de fofocar! Vamos falar de novo da Simone e da Cimar, meu Deus do céu! Gente, vocês lembram que no começo do ano, as duas foram fazer uma turnê internacional nos States? Ah, verdade! Unidos States, nos Estados Unidos! E o que aconteceu? Onde que ia dormir esse povo? Em hotel? Não, porque a Simone, né, ela tem casas nos Estados Unidos. Não são uma, não são duas. Ela investe em novos lá. São três casas, entendeu? É um bom investimento. Você viu, a Larissa Manoela ficou riquíssima com isso, com casas em Orlando. Porque tem muita procura, realmente, ali em Orlando por casas, né? Inclusive, eu vi a Simone falando, né, que ela tava preparando a casa lá, porque ela usa pra alugar mesmo. Pra alugar, e as pessoas realmente procuram bastante e compensam. Você vai em turma, divide lá o preço da casa. Sai um precinho baratinho pra todo mundo. Sai um pequenininho, você enfia 300 pessoas lá dentro e tá tudo certo. Tranquilo, aquelas mansões que tem por lá. Elas não se hospedaram, então, em hotel, né, durante a estadia delas em Orlando. Porém, a Simária desistiu de ficar lá na casa com a irmã. Porque brigaram? Não, não foi porque brigaram, não. Foi porque não tinha um espelho de corpo inteiro. Ah, coitada. Como que eu vou fazer meus stories, minhas fotinhas? Como que eu vou fazer uma foto quando eu acordar, entendeu? Menina, realmente, é muito importante, né, essa observação. Próxima vez que eu for pra algum lugar, se não tiver espelho, não vou ficar. Não vou, sabe? Como que eu vou fazer essa foto aqui, belíssima, do corpo inteiro com o Hugo? Imagina, gente. Não tem como, você entendeu? Isso é um absurdo, realmente. Eu fiquei passada. Será que isso é verdade? Então, foi o que disseram. Eu acho que é verdade. Porém, elas disseram que não. Inclusive, né, a Simone falou assim, oxe, que mentira, ela ficou na minha casa sim. E aí, Léo Dias pegou o telefoninho, ligou lá pro assessor de imprensa, falou, a palavra dela não vale nada, eu vou ligar pra assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, é verdade que depois, né, que ela entrou na casa, foi pro hotel? Mentira, a assessoria de imprensa falou que não. Mas é óbvio que a assessoria de imprensa vai falar que não, vai falar que sim, que foi por isso. Eu acho que é verdade, gente. Eu acho. Por conta do espelho. Eu acho. Por que alguém inventaria uma coisa dessas? É muito específico, você entendeu? Só sei que ontem também saiu uma notícia que eu vi, que parece que a Simária tinha alugado um jato, né? Pra ir pra um show, e não tinha dado carona pra Simone. Oh, meu Deus. A Simone foi de carro. Não acredito. E a outra foi de jatinho, alugado. Ai, que chato isso. Na notícia tava assim, ó, como a Simone não ajudou pagar, sei lá, então ela vai sozinha. Sem o direito. Mas parece que a equipe falou que foi por um outro motivo. Segundo a assessoria dela, ela falou assim que elas voltaram, né? Foram e voltaram separadas somente por uma questão de logística mesmo, né? Não um desentendimento. Imagina elas brigando mesmo no céu. Logística de quem, minha gente? Eu acho que é tudo verdade. Porque ninguém inventaria uma coisa dela. Por que que ela foi sozinha por logística? Não pode levar irmãs junto. Mas são irmãs, né? Irmãs você pode falar, brigar, enfim. É, mas o dia inteiro brigando nessas duas, pelo que parece. Olha, só sei que isso já tá dando uma novela, viu? Vamos escrever um livro e fazer uma saga de filmes. Toda hora aparece uma coisinha diferente. É, pra ficar famoso igual Harry Potter, entendeu? Porque é bastante história. Dá pra fazer uma saga de nove filmes. Fofoca!